A minha mulher, com aquela carrinha de nove pessoas no Jogo do Pau, íamos a dar um passeio. E depois a minha filha já era Cacirita. Foi quando o Nuno conheceu a minha filha, o Nuno. Conheceu a minha filha e depois, que também é Nuno, o Mojo Gerro, porque a minha filha também é Nuno. É do mesmo tamanho, são do mesmo tamanho. E depois, pronto, me formou, o Mojo foi para baixo. Diz ela, ó, só conheceu a nossa, porque quer que eu comeu aqui? Quer que eu comeu aqui? Claro. Esse é o Chão Quinteiro. Aquele burgaço, mas pertence aqui. Tanto mulher, bem mais que possa me ter daqui. É que é uma tampa. Eu tenho visto uma reputação. Mas isso já é, já foi, já foi a minha filha que está em Lisboa. Que senhora lhe arranjou esse? E trabalha nessa coisa da polícia. E depois já, fizeram o... Juntaram o senhor... O senhor quantos filhos tem, senhor Rocha? Eu tinha, tinha duas filhas e um filho. Sim. E agora não tenho nenhum. Faleceram todos já? Não. Não, não é que é esse, olha aqui. Vê-se. Vê-se. Diz aqui que este é um jogador completo, especialmente do sistema de cortes. O que é isto dos cortes? O que é isto dos cortes, o senhor? É você, quer dizer, o gajo mandou para você, foge, desvia com o corpo e corta. Ah, hum. Porque sabe o que é que dizia? Sai aos cortes! O gajo mandou para a pancada, sai ao corte, foge para o corpo e ataca. Ah, mas com a nossa vara, cortámos a vara do adversário ou só tirámos o corpo? Olha aqui, olha aqui o leite. Olha aqui, isto não está aqui. Abelino, leite e caçador. No campo do Benfica, ah, no tal campo que você também... Quando uma festa dos empregados de cinema. Ah, oi. Ah, está aqui mesmo. Naquela altura havia lá muita gente a jogar? Isto parece muito a Damaris. Muito legal porque... Porque sabe que eu não sei ler e eu sei... Ah, é, é Damaris. Meninos Revelo. É, Damaris. Mas bem claro, há muita gente... Então naquela altura havia lá muitos bons jogadores. Ah, aí está. Havia muitos bons jogadores, naquela altura. E dali do Ribatejo e de mais abaixo? Não havia muita gente. Ah, este parece que é um chamado Cunha, não é? Aurélio da Cunha, é. É, não é? Vê como é que nós conhecemos sem saber ler. Ah, não é? Tudo homem cheio de energia. E daí? Está aqui estou eu outra vez. Eu era dos mais novos que andava lá. Você foi convidado porque, não é? Já tinha talento. Olha, chama-se o Gamaíra. O Gamaíra, não é? É, não é? Está bem que eu ainda os conheço só por... Pois, posições. Muito leal a jogar. É, sim senhora. Tenho outro irmão. Também discípulo do mestre Domingos Miguel. Pois. Era seu colega aí. E esse é você outra vez. Virá a ser um jogador de respeito. Consistente. Este era de Morgasso. Morgasso. Pedro Ferreira. Era a estrutura de Carlos em Lisboa. Estou a Supriano. Este aqui era o meu mestre, Domingos Miguel. Domingos Miguel. E essa fotografia ele já tinha setenta anos. Pois. Já. Mas fazia o salto mortal. Com os setenta anos dava o salto mortal. Com os setenta anos dava o salto mortal. Senhora. Possa. Senhora, não é brincadeira. Possa. Os setenta anos. Ele não ganha... Muita rapidez e facilidade. Ele era muito bom. Ele era muito bom. O jogador. Era. Olha. Outro que é irmão do... Outro sacadura, olha. Outro sacadura. É, não é? Uma bobaça. É. Participou em vários filmes. Nas Pupilas... Olha. Olha os comprimentos ao que ele jogou. Está bem? Vês? Agora aí vinha... Você acha... Você acha... O Sr. Rocha. Você acha que o jogo aqui do Norte é muito diferente do jogo do Sul? É... Tem sim. É? Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, tem senhor. Eu tenho outra técnica, né? Que a gente não tem. Mas eu tenho. Você tem? Você tem um quadro das duas. Tenho, tenho. Porque eu... Sabe como é que diz o mestre Miguel? A gente, para saber, tem que jogar quem não sabe, com quem não sabe. Com quem sabe? Com quem sabe e com quem não sabe. Ah... Eu havia tido um gajo que era da Serra das Trelas e morava comigo. Trabalhava nos elétricos em Livoa. E também escavava, fazia acontecer. Um dia ele veio outro no comercial e pula jogar com mestre. Mas a primeira vez eu comecei a cuidar. Porque estes gajos são brutos. Não sabe, mas... Aquilo é as caixas de puseiras, mata-cobra. E vós apanhas a pau com eles, amigo. Eu avisei. E o gajo mandou o lapado ao chefe. Como ele já tinha, nesta altura, estante, já não vós a viu. E eu fui ligar o corpo e encostou o pauzinho, putado o carro. Só encostou, para saber. Mas ficou assim, sustado. Quem, o outro? O tal, que era da Serra das Trelas. Mas ele trabalhava nos elétricos em Livoa. Ok. Sim. E eu também fazia o que acontecia. E ele morava comigo. Morava comigo, porque... Não morava comigo, não dei confiança. Eu veio voar ao outro meu comercial. E, por exemplo, eu avisei mais cuidado com estes gajos. São bruto, isto é... Descartes é preciário aquilo, não? É vira-vira, mas é cantá-lo. A escola é tudo. Eu vi o Bolino Fregoso, que era ali da Morariga. Era de Vox. Era do Vox. Era, não era. Mas não lembra-se? Não, não, não. O Bolino Fregoso. Não me lembro. E estava na Possa Restaia a jogar cartas. Chega um boi na América do caralho. Prega duas taladas e depois se mora. Sem mais que... E ele era do Vox. E o Guai sabia. Um Guai não sabia ali. Às vezes não vale. Às vezes não vale. Eu uma vez estive aqui de Vox. Eu fui aqui em baixo. Eu tinha uns anos. Fui ali na fronteira, para cá, mas fazer ali a Espanha. Fazer ali uma demonstração de Elopau e eu, mas a minha equipe. Tipo, e vim para baixo. E o Guai disse, acordei-se os meus amigos. E então eu tinha comprado uns bós, e eles tínhamos dado umas vespas. E eu a passar por ele o caralho e mando uma zimbrada. É sério. Um pouco ao barco. Sabe por quê? Porque o mangueiro do alheio era valente, mas já não vou. Mas é que eu não... Eu não dormi. Eu vi o Guai assim... E vi o Guai... Mão de lavada de baixo para cima, apanhar a costa da mão. Ficou a carne de vista. Aquela linhagem toda à vista. Ficou quietinho ao colar. E eu também. E até hoje. E era meu amigo. E eu... Mas pela traição...